Ele tá me chamando, ele tá fazendo o que eu pedi, ele tá fazendo o que eu pedi. Joguei muito agora. Olhou deitar, morreu. Joguei demais, cara! Demais, demais, demais! De coisas que não é verdade, cara. É foda. Eu vou jogar com uma arma que eu não sou acostumado a jogar. Essa arma eu não sou bom o suficiente pra jogar com ela. Não, vou jogar de 19.07. Exatamente, Elecracker. Sniper, barriga de ouro. Essa é boa, hein, Elecracker? Me autoriza a usar ela de vez em quando, Elecracker? Boa, Abraão. Obrigado por aparecer aí, Shilu. Obrigado pela força aí. Obrigado a todos que estão ajudando aí o canal a repassar os vídeos de dicas. Quem tá na Twitch aí e não conhece o meu canal de dicas, tá no YouTube aqui, eu tô fazendo o canal. Na live do YouTube também tem o vídeo do sorteio do Battlefield 2042. Vale pra qualquer plataforma, caso alguém esteja interessado. Vamos lá. Ah, tem que defender. Aí não. Não. O cara não me viu. Aí não posso fazer nada se o cara não tem FOV ou não presta atenção no jogo. O TR, seu maldito! Como você torna? Meu Deus, dá pra fazer falta, guris, olha. Cara, como é que os caras me acertam os tiros desses, né, cara? Não, 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 não. Vamos tentar dar uma flanqueada. Flanqueador tá no servidor, gurisado. Ah, acabou. Gol. O que que houve que eles falaram aí que eu não ouvi? Vocês falaram alguma coisa eu não vi. Não, não, ele tá chamando, ele tá fazendo o que eu pedi, ele tá fazendo o que eu pedi. Joguei muito agora. Joguei demais, cara. Demais, 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 demais. Desculpa que eu to comemorar logo contra o amigo, mas o Crudo pensou tudo certinho na jogada agora. Nossa senhora! Cara, o Crudo... Sim, sim, eu vou, eu vou quase sempre na live dele, Fabrício. O Crow é muito gente boa, cara. Como é que tu descobriu a live dele lá, Fabrício? Flanqueador, Bruno. Flanqueador tá no servidor, Churuzi. O Rubinho tá ligado na minha jogada aqui, tava me esperando. Joga. Ele tem esse BF1 e BF... Ah, sim, ele tem, ó. Do BF1, na época ali eu passei pra ele uma das minhas skins lá, pra ele poder doar pros caras. Do... Do BF5 eu doei pro cara ontem aqui que ele veio pedir. Aí mandei pra ele. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Que bom que tem alguém vendo isso, cara, porque se eu contasse ninguém ia acreditar que eu tô fazendo isso com a 1907. Foi mal, Churuzi. Foi mal, foi mal, foi mal. É, só um tiro já te matou. Já me acostumei com a 1907, ó. Amanhã vai na live. Pelo teu gank. Como assim pelo meu gank, Fabrício? Não entendi agora. Ah, não. Tava descarregada. Cara, essa arma... É... Se ela tivesse mais bala, cara... Ia chutar aqui, galera. Hehehehe. Ai ai. Meu Deus, quase joguei demais. Quase joguei demais. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Joguei demais, gurizada! Joguei demais! Deixa eu acender a luz aqui, porque o mundo precisa ver essa beleza. Vamo aí. Vem aqui. Ai ai, muito massa, muito massa. Ô animais, muito obrigado pela força aí. Obrigado pra... Jamais! Jamais, Motofox! Jamais, Silvio! Jamais! 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 Aqui, ó. Aqui pra ti, ó. Olha o que acontece, ó. Olha aqui, ó. Não acontece nada aqui, ó, Motofox. Não acontece nada aqui, ó. Não existe chuchu disso aqui, ó. Ó. Ó, velhinho, ó. Não existe chuchu, gente. Deixa eu ver. Ah, já carregou mesmo. Não existe. Não existe.